E fala, manos! Estamos de volta para mais um vídeo de Futebol 2023 Mobile, trazendo para vocês as informações de atualizações do game. E sim, manos! É isso mesmo que você leu aí no título. A Konomi vai trazer um evento de final de semana, o Wicked Shandau. Mas não daquele jeito que vocês jogaram antes. Dessa vez, é um evento em teste beta exclusivo de pontos corridos, onde a gente vai ganhar algumas premiações nesse teste beta e vai ser para testar o desempenho online. Eu já joguei esse evento e eu vou mostrar para vocês como funciona ele certinho e todos os detalhes do evento agora. Então já chega deixando o like aí, galera. Se inscreve no canal se você não for inscrito ainda para não perder nenhuma informação. E não esquece também de me seguir lá nas redes sociais que eu sempre estou postando tudo. No Twitter e no meu Instagram também é o mesmo nome do canal. É só procurar JL Sports e você vai achar, beleza? Então, bora lá e vamos ver todos os detalhes desse novo evento que vai chegar aqui no eFootball 2023. Tanto para mobile e consoles também. Beleza? Vamos lá. E bom, maninho, se você entrar no jogo hoje pela primeira vez, vocês vão se deparar com o seguinte, né? Apresentando o Wicked Shandau. É um evento, tá? Que vai ser introduzido por tempo limitado em beta test, como vocês estão vendo aí. Tá em inglês, mas eu já traduzi, né? Eu sou esperto. É um teste de beta online para testar a performance, né? O desempenho, tá? Do evento, beleza, pessoal? E aqui nós temos um período onde ele vai ficar disponível. Na Europa e na África, do dia 30 do 6 até o dia 2 do 7, tá, pessoal? Ele tem um horário. Então, você que é da região da Europa e da África, fica ligado nesse horário, que o horário UTC, aqui para a minha região, que é no Brasil, são 3 horas a menos. Não sei como é aí na África nem na Europa. Como minha região é América, tá vendo aqui, ó, Américas, de 30 do 6, tá, até o dia 3 do 7. Tem um horário, tá vendo ali, ó, de 15 horas até meia-noite UTC. O que significa, pessoal, tá, que toda vez que o evento abrir, ele tem um limite de horário para você jogar. Eu já joguei esse evento e já vou mostrar para vocês daqui a pouco. A gente tem aqui, nas Américas, 15 horas UTC. 15 horas menos 3 são meio-dia, ou seja, o evento começa para a gente aqui no Brasil, tá, meio-dia. E termina às 9 da noite do dia 3 do 7. Ele tem um limite de horário, tá? Lembrando também para a galera da Ásia, que vai poder participar também. Estava liberado só para o Japão quando eu joguei e agora vai liberar para o mundo todo. Então tá aqui disponível esse evento. Vou mostrar para vocês, tá, eu tenho vídeo jogando, tá, é um evento de ranking que você vai poder jogar. Ele ficou disponível só lá para o Japão. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês aqui certinho e os detalhes. E bom, mano, esse evento aconteceu, pessoal, quando o canal tomou uma restrição aí de 7 dias. Eu não sei se vocês lembram, mas ele tá aqui, ó, é o evento de ranking, tá, que eu joguei, tá, lá no Japão. Bom, eu tive que criar uma conta do Japão para poder jogar e eu consegui entrar no evento. O evento era de pontos corridos, tá, pessoal? A gente mostrou para vocês aí todos os detalhes do evento para que vocês pudessem ver, tá bom? Então vou mostrar aqui para vocês, ó, evento de ranking, como vocês estão vendo aqui, ó. Evento de ranking. Eu vou mostrar para vocês aqui agora, tá? Esse foi um vídeo que eu tinha gravado antes, tá? É um vídeo que mostra os detalhes do evento. Como vocês estão vendo aqui, ó, evento de ranking partidas contra usuários. É online, tá? É um evento onde você vai poder jogar contra outras pessoas da sua região. Então todo mundo de todas as regiões aqui da América vai poder participar. No dia que eu gravei esse vídeo, como eu repito para vocês, o canal tinha tomado uma restrição de 7 dias. Eu postei lá no canal secundário, tá? Mas estava aqui, ó, tinha um limite. A premiação era GP. Como vocês estão vendo, tem um limite para organizar as partidas. Então tem um tempo onde ele fica disponível e tem um tempo onde ele não fica. Como vocês estão vendo ali, tem uma organização de partidas. Para a gente aqui também deve ter. Ele tem uma tabela de vitórias, empates e derrotas, gols feitos e gols sofridos. Então tudo vai definir a sua classificação. Como vocês estão vendo aqui, ó, a premiação de início é GP. Mas como a gente está em um teste beta, a gente vai participar de um teste beta. Talvez a Konami coloque coins, talvez ela coloque futebol points depois, tá? Mas estava aqui, ó, tem todos os detalhes certinho, tá? Era um evento bem legal. É um evento tipo brasileirão, tá ligado? É tipo brasileirão, é ponto corrido. Quem ficar nas melhores posições vai ganhar os melhores prêmios. Então vai ter as vitórias, empates e derrotas contando sempre ali, né? Eu tive que jogar ali no Japão para poder participar. Então estava ali, ó, a gente traduziu. E estava tudo certinho ali quando eu fui participar. Mas eu também consegui jogar, tá? Então vou mostrar para vocês as partidas. Ó, vocês não ficam muito ligados no meu time não. Que esse time aí eu tive que criar uma conta nova do Japão, né? Com a região do Japão. Para poder entrar e jogar, tá? A gente participou, participei aqui e funcionou muito bem, né? Nesse teste beta lá na região do Japão. Aqui sou eu jogando, tá? Com a minha conta da região do Japão. Podem prestar atenção que não tem atrás nos comandos. Está tudo certinho. Não precisei utilizar VPN nem nada, tá? De início, tá? Só depois que eu precisei utilizar a VPN para poder jogar na região. Para encontrar partidas. Mas para criar a conta você não precisa de VPN. É só colocar na região do Japão. Entrar e criar para jogar. Mas agora, galera. Ele vai estar disponível para a gente aqui do Brasil. Então não se preocupe. Você não precisa criar conta nova. Você não precisa entrar na região do Japão nem nada, tá? Ele vai estar liberado para a gente aqui também. Para a gente poder jogar. Ou seja, chega nesse dia 30 que eu estou gravando esse vídeo aqui. Meio dia você já vai poder jogar o game, beleza? Com essa nova... Com esse novo desafio. Com esse novo evento. Tá bom, pessoal? Então, ó. Fiquem ligados aí. Para a gente vai jogar também em live, hein? A gente vai jogar também em live junto com vocês. Que vai ser legal demais. E aí, mano. Eu abri o placar com o Lucas Paquetá, né, mano? E aí, velho. Top demais. Mano. Foi bacana. Para caramba. Esse desafio aí. Quando eu joguei, beleza? E foi bacana demais. A gente participou, né? Eu vou mostrar para vocês aqui. Vou adiantar o vídeo. Isso aqui foi o vídeo que eu tinha gravado. Tá? E aí, vou adiantar aqui para a parte onde mostra a classificação, tá? Vou mostrar aqui, ó. Aqui vai mostrar a classificação, tá? Vai mostrar certinho. Deixa ele mostrar aqui a classificação. E vocês vão ver, ó. Você venceu. Seu adversário abandonou a partida, tá? Porque o cara não aguentou perder para um time mais fraco que o dele, né? Aí, ele ficou tiltado. Aí, ó. A gente tem ali duas vitórias, ó. Como vocês estão vendo ali. Uma derrota. Aí, quatro gols feitos. E um gol sofrido. Saldo de gol. É, três. Então, eu consegui seis pontos, né? Duas vitórias e uma derrota. Em três partidas. E ali, a minha posição, ó. Posição atual do ranking. 16.588. Aí, com essa posição do ranking, eu já ganho um prêmio de GP, tá? Então, se eu ficar nessa posição e não quiser jogar mais, ali eu já ganharia 70 mil GP. Como vocês estão vendo. Mas, claro. Vai depender da posição final. Então, se você ficar aí e alguém jogar, fazer umas pontas que você, a pessoa vai te ultrapassar. E, em consequência disso, você vai perder esse prêmio. Beleza, pessoal? Então, ó. É um evento legal. É um evento bacana, né? Que vai chegar aí pra gente, tá? E, recomendo demais que vocês aí participem também, né? E joguem também esse evento aí. Ele vem aí pra dar uma animada nos eventos a mais. A Konami já colocou bastante evento pra gente aí recentemente. E esse é mais um evento top. O Coop também deu aquela animada, né? O Coop deu uma animada da poxa na galera. A galera aí que joga o Coop e curtiu pra caramba. E eu também curti. A galera ficou querendo o Coop de volta. A Konami trouxe de volta. E vai fazer também um evento Coop. A Konami realmente, galera, ela tá se esforçando pra melhorar o game, tá? Já tá banindo os hacks. E tá ficando aí muito legal o game. Falta aí melhorar realmente as conexões online, ajustes de gameplay no game, que agora é o que tá faltando, né? Bugs que acontecem durante a partida, toque indo errado, passe às vezes não pega. E isso aí são coisas que a Konami vai ajustando aos poucos, mano. Mas sim, mano. É um evento de ranking aí top. Evento de ranking aí onde a gente vai poder jogar tranquilamente. Que vai ser só pra nossa região. Dessa vez que eu joguei aqui, que vocês estão vendo, essa partida foi lá no Japão. Foi um pouco complicado, como eu falei pra vocês. Pra achar adversário eu precisei usar VPN. Pra criar a conta não. Pra entrar não, né? Mas eu consegui jogar de boa, mesmo com VPN no servidor de Japão. Então como eles vão fazer testes pra ver o desempenho online? Provavelmente esse evento aqui vai tá com uma conexão boa. Espero, né, mano? Espero que não esteja igual aquele nosso queridíssimo antigo Match Day. Lembra do Match Day? Então, pessoal. É isso. Joguem o evento. Vai tá disponível daqui a pouco. Depois que vocês assistirem esse vídeo. Provavelmente ele já vai liberar. Se você tá assistindo esse vídeo depois. Ele já deve tá liberado. Depois do meio-dia aí do dia 30 de junho, né? Então, joguem. Que vai ser um evento aí bem interessante. E vamos ver se a Konami também depois traz esse evento com prêmios melhores. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você curtiu e gostou, não esqueça aí de deixar o like. E se inscrever, ó. Logo do canal aqui em cima. E do outro lado ali, vídeos anteriores bombando no canal. Vou ficando por aqui. Até a próxima, hein? Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho